Fazer amor não dá prazer Já a noite senta em meu abraço Só de ser o tempo mais Nessa palavra de paz Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim